Olha pra vocês, olha aqui os Hot Wheels, nem acredito, caixinha novinha, que legal, que sorte ganhando a Mega Sena, olha só todos os carrinhos aqui, eu vou pegar umzinho, vou comprar, acho que é gastar dinheiro, olha minha esposa, não aguenta mais minha esposa, que eu gosto dos Hot Wheels, que bonito, tem mais uma caixa ainda, tá bom, tá bom, mas eu vou comprar assim, viu, olha só, novinho os Hot Wheels. Ah, tem mais outra? Tá bom, tem mais. E aí pessoal do canal Carrinho Miniaturas Hot Wheels, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels, olha aqui, já dei uma arrumada aqui nas gondas, que não tava arrumado, né, e aí arrumei agora, olha aqui, armadilho, cian, só qualquer coisa boa aqui em cima, pra justamente o pessoal não danificar essas cartelas, né, pô, cartela novinha, sai da caixa, não dá pra jogar no balaio, né, então a gente põe aqui, né, sei que tá assim no meu canal aí, estamos chegando rumo aos mil inscritos aí, pessoal, No outro vídeo eu não consegui falar muito, porque o pessoal lá fica tudo de olho, o olho assim, né, o pessoal gosta bastante dos carrinhos também, e aí tem muita gente lá, então eu acabei não conseguindo falar, mas olha aqui o canal aqui, ó, esse daqui é o Hot Wheels aqui, ó, Antifair, tem aqui, vamos ver se tem mais coisa boa aí, vamos ver o que tem aqui embaixo, nesse balaio, mas ó, acabou de chegar hoje, eles falaram que chegou a carta novinha aí, ó, Leto Diesel, Hyper Locker, deixei umas coisas diferentes aí, Lotto Sport Easy, Twin Mill, vamos ver umas coisas diferentes pra vocês, ó, Mazda MX-5, Miata, Miata é muito bonito isso aí, Antifair, vamos ver se tem mais coisas diferentes aí, vamos ver se tem mais coisas diferentes aí, vamos ver se tem mais coisas diferentes aí, vamos ver se tem mais coisas diferentes aqui, aqui, pra gente poder mostrar pra vocês aqui, pra gente poder mostrar pra vocês aqui, eu vou ter que dar uma mexida assim, tá, apesar de ter muitos carrinhos que estão mais embaixo, assim, não sei o que, eu vou ter que dar uma mexida, porque chegou hoje esses carrinhos aqui, novinhos aqui, vamos abrir aqui pra gente ver o que tem de diferente aí, nesse, nesse aqui, olha aqui, ó, o pessoal gosta aqui do Cheveller, tá lá, tá lá, é só pra empregar, hein, aqui na, na Americanas aqui, ó, vamos ter uns Copicamara, bonito Copicamara, hein, Copicamara é top demais, eu gosto muito de Copicamara, vai ser uma coisa diferente aqui embaixo aqui, vai ser uma coisa diferente aqui, o pessoal achou super, achou um monte de coisa aí, mas, né, paciência, a gente vai acabar achando uma hora ou outra, eu acho que Deus reservou tudo pra todos com essa dor, um dia aí achar alguma coisa diferente, né, mas hoje já tive muita experiência boa, já tive muita coisa, olha o Copicamara, e o Copicamara tá, tá sobrando, andando e sobrando, que beleza, né, só coisa boa aqui, ó, os Cosmicup aí, Cosmicup, vai ser uma coisa diferente aqui embaixo aqui, condição de gemela, ai, 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 vamos ver se é uma coisa diferente aqui, ó, tem uns Bulli Gold, até o Bulli Gold eu não tenho achado muito dia a dia, não sei quanto vocês vêm no dia a dia achando, mas o Bulli Gold, ó, Nissan Skyline, olha que bonito Nissan Skyline aqui, ó, só coisa lot L, hein, lot L tá em peso aqui, lot L tá em peso, hein, só lot L, essa coisa diferente aí pra mostrar pra vocês, mas basicamente a gente mostrou todo lot L, galera, então, por isso que eu tô indo mais rápido, mas vocês já devem ter visto bastante, né, mas tem uma coisa diferente, eu já dei uma foçada lá antes, pra ver se não tinha alguma, algum super, alguma coisa diferente, mas não achei, tá, mas se vocês acham, se a gente aparecer aqui agora vai ser uma surpresa boa, hein, Cruising Bruiser, Rajin Express, Rajin Express é top demais, Rajin, olha que da hora, vou até deixar na frente aqui Rajin, Cruising Bruiser, Aston Martin, Liberty Walk, só coisa topzera, hein, só coisa boa demais, hein, vai ser colocar aqui desse lado aqui, vai estragar a gondola, né, poxa, vai ficar tudo cartão novinha, não dá pra deixar feio aí, vai ser uma coisa diferente aqui embaixo, aqui, ó, vai ser uma coisa diferente, Red Gasket, Maser 7 azul, eu até pegaria Maser 7 se a cartela tivesse mais novinha, né, eu não gosto de cartela velha, gente, eu sei vocês, mas eu comecei a ficar mais crítico com essas cartelas, porque as vezes eu comprava no Shopee, tem umas cartelas bem, bem ruins mesmo, aí você fala, pô, não dá, tem o mínimo a decência da cartela, aqui, mais uma picape aqui, ó, essa picape, quem tava de olho aí, tem um monte agora, hein, sobrou um monte de picape agora, hein, todo mundo tem picape agora, hein, eu acho que chegou uma hora que a, que o pessoal não aguenta mais também, né, o pessoal da Hot Wheels, eles tem que dar uma deslanchada aí, o pessoal todo mundo tem que achar, todos os canções tem que achar as coisas boas aí, porque senão, não tem mais, né, tem que pegar coisa boa, ver se é uma coisa diferente, eu fiquei feliz que eu achei uma troca hoje, já ia mostrar pra vocês o que eu achei hoje aqui, na nossa caçada Hot Wheels, essa coisa mais aqui embaixo, aqui, ó, não achei mais muita coisa, não, não sei se tem umas coisas boas, porque as vezes puxando, é nessa que a gente acha uma super, achei uma coisa diferente, né, vamos ver se a gente acha uma coisa diferente, até aquele, aquela Porsche um dia que eu achei aqui, não achei mais, a McLaren preta, a pessoa não tem mais gostado do McLaren, a pessoa não tem mais pegada no McLaren, tem um monte de McLaren, a Porsche eu não deixo nada, a Porsche tem que pegar, galera, a Porsche tem que pegar, aqui, ó, Nissan Leaf, Lisman, isso aqui é linda demais, essa Nissan Leaf, quando for coicionar, vai gostar muito, tô até fazendo meu packzinho de Leaf, tenta achar os outros aí, tenta achar os outros aí, que eu vou juntar, fazer um pack completo, todas as, todas as Leafs aí que eu achar, com as Worf, deixa eu ver se tem mais coisa diferente aqui, ó, Cruze and Bruiser, mas tem muito Cruze and Bruiser, mas tem, ó, Cruze and Bruiser, tem Burner, deixa eu ver se tem uma coisa diferente aqui, ó, tem até o Bone Shaker, ó, Bone Shaker, sempre que eu não vi esse Bone Shaker, mostrar pra vocês o que que eu vou levar, tá, galera, porque, porque, tá bom, né, a caçada já tá boa, já puxei bastante coisa aqui, não adianta forçar mais, não estão por aqui embaixo, não existem umas coisas diferentes aqui, eu acho, acho que, acho que não vai ter mais coisa, coisa nova, não vai ter muita coisa, não precisa ser coisa velha, então são tudo coisinhas, mas coisa boa já que eu vou levar em cima, Cruze and Bruiser, vou colocar aqui também, aqui, ó, Cruze and Bruiser, tem umas coisas diferentes aqui, a gente tem um Cruze and Bruiser, agora que você vai vir cartel longa, né, Americanas, se você puder seguir o canal, aí, siga o canal, aí, ó, pra você poder clicar sempre nas novidades, aí, engraçado, né, tá cheio de coisa e não tem nenhum terrante, né, então não sei o que aconteceu, mas alguém já, como se você já passou aqui, então, eu diria, assim, que eu nem vou gastar energia procurando, hum, uma coisa diferente, porque não vai ter, não vai ter, porque alguém já, um S2000 aqui, um S2000, eu não sei se eu peguei a amarela dela, mas acho que eu peguei, né, eu não sei, acho que não, vou pegar essa aqui, vamos ver que tá bonito essa cartela, esse Rondinha aqui é top, deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui, pra gente poder fazer um packzinho, uma coisa diferente, né, só que gosta de carros diferentes, tem que pisa muito antes com o S2000, ó, já tá, a cartela já tá mais amassada, não faço questão das cartelas bonitas, aí, McLaren, ó, McLarenzinha bonita aqui, ó, McLaren Elva, McLaren F1, mas eu vi a Miura, a Miura aqui não aparece mais, né, não aparece muito mais, não, mas tem uma coisa diferente aqui que eu vou colocar, ó, umas gôndolas aqui do pessoal, né, aqui ó, raizinho, já deixa tudo bonitinho aí, pra gente poder, é só verificar aí, o que mais tem diferente, Sandburner, é isso aí, galera, então, tô fazendo bastante caçada aqui hoje, vamos pro mais óbvio, dá um, vocês sabem, aqui, bem no meio, aqui, ver se tem uma coisa diferente, mas, pelo visto, o pessoal aqui já, já rapou, ou chegou um custador, ou alguém da loja, mas faz parte, acho que cada um trabalha aqui na loja, né, tem direito de, de pegar primeiro os carrinhos aí, né, faria o mesmo, que legal, pessoal, então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, continue aí, siga o meu canal aí, pra mais vídeos, muito obrigado a todos aí, rumo a mil inscritos, tamo chegando, hein, galera, tudo que eu tô pegando aqui, vai tá na lojinha do shopping, hein, então, aproveite pra você pegar o seu brinde, quando for comprar aí, comprou um, ganhou outro, esse daí vai ser o nosso, nosso brinde aí, da semana dos mil inscritos, tá, tamo chegando, aguardada a semana dos mil inscritos, chegaremos lá, Luiz, o caçador de Hot Wheels, muito obrigado aí, vamos ver o que a gente ia pegar hoje aqui, ó, mostrar pra vocês o que a gente ia pegar hoje aqui, pegando aqui o S2000, Dodge Charge, eu não sei se eu vou levar essa Dodge Charge, acho que não, porque eu já tenho bastante Dodge, Charge, bonita, o pessoal ficou de olho nela, bom, talvez leve, vai, lá troca, uma dúvida que eu vou levar, quem quiser comprar lá, troquinha aqui, na Lamborghini Mil, na Porsche, e a Barbiezinha aqui, que com certeza não tendo a faltar Barbie, o nosso, alguém já viu aí, semana passada, né, falou que pegou já a Barbie, então, já abriu aí no canal aqui, show de bola, pessoal, muito obrigado aí por assistir, aqui é o Luiz, o caçador de Hot Wheels. Adiós.